Música Heitor tem um ano e seis meses de vida. O sorriso que a criança esboça hoje, demonstra uma realidade diferente de alguns meses atrás. Quando ele tinha oito meses de idade, Heitor teve convulsões durante 18 dias seguidos. Por isso, teve que ficar internado por 98 dias na UTI. Com isso, ele teve complicações sérias. Tudo começou a mudar quando o pequeno Heitor começou a receber o acompanhamento de um grupo de universitários do curso de fisioterapia. O Heitor vinha de uma internação em 98 dias do CTI. Ele não conseguia ao menos ficar sentado, estava tracostomizado, teve que fazer também a fisioterapia respiratória. E hoje, graças a Deus, após três meses de intervenção dos acadêmicos de fisioterapia, ele já começa a ficar sentado sozinho, sem nenhum apoio, já começa a querer dar os primeiros passos, mostrando que o nosso trabalho frente à sociedade foi cumprido, que é devolver ao paciente uma maior independência e melhorar a sua qualidade de vida. São mais de três meses em tratamento, com atendimento domiciliar, três vezes por semana. Uma das universitárias que atende o paciente é Dominga Cardoso. Eu comecei o trabalho com o Heitor em setembro, no início de setembro. O Heitor é uma criança que tem uma síndrome rara. E quando eu comecei o tratamento, o Heitor tinha um déficit de desenvolvimento motor total, ele não tinha controle de tronco nem de cabeça. E diante dessas sessões que foram estabelecidas, que nós tivemos condições de trabalhar, O Heitor hoje já tem controle de cabeça, de tronco, ele já senta praticamente sozinho. A mãe do pequeno Heitor ficou muito feliz com a evolução do filho. Não só eu, como a família toda. Foi um milagre. Isso foi um milagre que aconteceu. Nós todos ficamos muito emocionados. Ivane Barreto faz parte da equipe de universitárias que realizam as visitas e atendimentos domiciliar. Ela está gostando da experiência profissional. Eu vi a importância do acréscimo que nós podemos estar dando à comunidade nos benefícios que a fisioterapia, que quando comecei o curso, não existia nem sequer saber o que era a fisioterapia na cidade. E hoje a fisioterapia já tem um respaldo muito bom para a sociedade, pronto-socorro, para toda a área de saúde. E inclusive a sociedade saber se beneficiando dos efeitos que essa profissão pode estar melhorando a qualidade da população. Segundo o professor, esse trabalho conjunto com as unidades de PSF são importantes para os alunos. Uma importância, uma vez que isso conta, além da carga horária, na formação, na graduação deles, como experiência profissional. Os alunos já saem hoje preparados para o mercado de trabalho. E o atendimento em estratégia de saúde da família é de suma importância para o profissional, porque ele pega diversas patologias. Então ele acaba atendendo desde uma ortopedia até casos mais graves, como o que a gente viu aqui no caso do Heitor. Para o ano de 2012, o atendimento vai ser estendido até os distritos de Nanuque. E a partir de agora, no mês de dezembro, a Vila Pereira e Vila Gabriel Passa será também contemplado com atendimento de fisioterapia. O mesmo atendimento que é feito nos bairros em Nanuque será feito agora por um fisioterapeuta duas vezes por semana em Gabriel Passa e Vila Pereira. Então a partir de dezembro, estaremos chegando aí em Vila Gabriel Passa e Vila Pereira. Só vocês dirigirem ao posto de saúde, relacionado a cada comunidade, a cada PSF, para estar pedindo o médico, o encaminhamento para que seja feita a fisioterapia.